Eu sou o Tony Aeck e esse é mais um Tenho Mais Discos no Top Cify Brasil. A gente começa o programa de hoje falando sobre um dos assuntos mais comentados do último dia, que é o São Paulo Trip. O festival vai acontecer no Allianz Park, em São Paulo, e vai ter várias das bandas que vão tocar no Rock in Rio esse ano no Rio de Janeiro. The Who, Bon Jovi, Aerosmith, Death Leopard, Guns N' Roses, The Coach, Alice Cooper e Alter Bridgeton foram firmadíssimos no festival e a organização tem liberado aos poucos a programação de cada dia. Como nos dois primeiros, por exemplo, onde no dia 21 a gente vai ter The Who, The Coach e Alter Bridgeton e no dia 23 a gente vai ter o show do Bon Jovi. A pré-venda de ingressos já começou e vai até o próximo dia 3. Não dá pra negar que o line-up é bem interessante, mas a gente ainda tá procurando esse deserto em São Paulo que aparece no pôster do evento. Uma história bem bacana que a gente publicou lá no Tenho Mais Discos que Amigos nos últimos dias é uma conversa que o site brasileiro JF Effects, especializado em Joe Fustiante, teve com um dos roadies que o cara teve durante sua estadia no Red Hot Chili Peppers. Dave Lee era técnico de guitarra, trabalhou bastante com o cara e falou sobre qual foi o real motivo pro John Fustiante ter deixado os Peppers. Segundo ele, ele não se sentia bem na banda pra fazer a arte que ele gosta e não fazia mais sentido mesmo que ele ganhasse muito dinheiro com isso. Aliás, Dave Lee cravou uma frase de impacto e bem forte durante essa conversa dizendo que muita gente acha que todos os seus problemas vão ser resolvidos quando ganham bastante dinheiro e isso é um grande equívoco. Segundo ele, Joe Fustiante é um artista, é um cara que leva sua arte muito a sério e resolveu sair da banda porque achava que dentro dela não conseguia fazer o que realmente sentia. Outro assunto bastante comentado dos últimos dias foi a turnê do Korn pelo Brasil. A banda tá na América do Sul divulgando seu mais recente disco, o ótimo The Serenity of Suffering, lançado em 2016, e além de apresentar vários hits da carreira e músicas desse álbum, também chamou bastante atenção por conta do seu baixista. Field, o baixista original, não pôde vir à América do Sul por conta de problemas pessoais e seus substitutos foi Ty Trujillo. O moleque tem apenas 12 anos de idade, é filho do Robert Trujillo, baixista do Metallica, e mandou bem demais. Vários vídeos começaram a pipocar, a gente publicou vários deles no Teio Mais Disso Que Amigos, e ele mostrou que tava super à vontade em cima do palco, com o papai coruja Robert Trujillo vendo tudo de perto, já que ele veio junto com a banda pra tomar conta do seu filho. O garoto se tornou o ídolo instantâneo dos fãs do Korn e do rock'n'roll em geral, assim que os vídeos começaram a aparecer. Na semana passada a gente falou rapidamente aqui sobre como Paramore lançou uma música nova chamada Heart Signs. Após o lançamento do single, que veio junto com um clipe sensacional, também vieram várias informações sobre o disco After Latter, que vai ser lançado no dia 12 de maio, tem 12 faixas, e foi co-produzido entre o guitarrista da banda Taylor York e Justin Meldel-Jonesen, que trabalha com o grupo já há algum tempo. Nesse curto período que a banda divulgou o single, lançou um clipe e anunciou todos os detalhes do seu álbum, eles também começaram a falar bastante a respeito do processo de composição e gravação. Em uma entrevista pro Zane Lowe, da rádio Beats One, da Apple Music, a banda se abriu e falou sobre a volta do baterista Zach Farrell, que disse ser um sonho estar de volta à banda, principalmente porque isso consolidou o retorno do seu relacionamento com um amigo de infância, Taylor York, e a Hayley Williams também falou sobre como a banda só existe hoje por causa do Taylor York. Segundo ela, quando houve vários pensamentos sobre encerrar a banda, de repente começar uma carreira solo, e parar de perder amigos, como ela disse, porque estavam saindo integrantes da banda, foi Taylor York que ficou do lado dela e disse que, fazendo música ou não fazendo música, existindo para amor ou não, ele estaria sempre lá pra apoiá-la. Além disso, na mesma entrevista, o Taylor York também falou que durante o processo de composição de After Latter, tudo que ele fazia era ouvir Tame Impala. Então ele tentou copiar o Tame Impala várias vezes, porque ele disse que precisava fazer isso, e abre aspas, falhou miseravelmente. A ótima Hard Time ganhou um clipe que a gente já mostrou por aqui, e que passou dos 11 milhões de visualizações no YouTube em pouco menos de uma semana. E pra encerrar o programa de hoje, eu conto uma história curiosa que aconteceu com o Ranger Gaze Machine há 21 anos. A banda estava lançando seu segundo disco do estúdio, Evil Empire, sobre o qual a gente fez uma matéria bastante interessante nos últimos dias, e acabou tocando na cidade de Spanish Fork, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Na época, a cidade tinha 16 mil habitantes, e o show do Ranger Gaze Machine por lá acabou acontecendo de uma forma um tanto quanto confusa. O organizador da apresentação ligou pro responsável pela área de feiras da cidade, e perguntou se a data estava disponível, sem falar pra que seria. O cara confirmou, dizendo que estava, autorizou o show, e só muito tempo depois ficou sabendo que se tratava do Ranger Gaze Machine, uma das maiores bandas dos Estados Unidos, e do mundo inteiro na época. Jornais locais fizeram matérias, dizendo que a banda da cidade grande, falava sobre assassinatos, sobre polícia, sobre coisas ruins que aconteciam, e logo, um pequeno caos tomou conta da cidadezinha. Teve gente fechando o comércio mais cedo, teve gente falando que ia jogar os cães pra cima da banda, no lugar do festival, e claro, teve um montão de adolescente, que surtou com a notícia, de que o Ranger Gaze Machine faria um show na sua cidadezinha. Quando o show rolou, tudo aconteceu de forma tranquila, como a maioria dos shows de rock por aí, e um adolescente que deu um depoimento pra matéria de um jornal, que pode ser vista lá no Tem Mais Diz Que Amigos, travou a melhor frase da ocasião. Ele disse que se os adultos não sabiam como se divertir, e estavam preocupados com isso, eram eles que tinham que começar a aprender a se divertir. Não deixe de acompanhar a gente aqui no Top Cify Brasil toda sexta-feira, e também siga a nossa playlist. Por lá a gente coloca várias músicas sobre o que a gente falou por aqui, e no programa de lançamentos da semana também. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho